Hoje à tarde, eu não vou identificar obviamente a fonte, eu recebi um direct de uma fonte muito ligado inclusive ao casal e eles me mandaram inclusive, que me mandou inclusive esse print que eu mandei pra vocês agora, tá certo? Vamos lá, abre aí, olha. Felipe, a Jaqueline arrumou tudo isso com o irmão dela em Paris. O Lucas Souza não sabe, ela viu que a Jojo Todinho falando sobre o casamento com o Lucas rendeu engajamento para o Lucas quando estava em Paris e ela junto com o Fernando armou de terminar com o Lucas para se fazer de vítima. Lucas realmente estava triste acreditando nesse término. Veja no vídeo da propaganda de suplementos esportivos. Ele está super triste, ela sabia que ia voltar pra ele no show da Manu, pois Lucas é inexperiente com essas mulheres mais vividas, segundo a minha fonte, tá? Ela mandou o amigo soltar a nota para o Léo Dias, usando o nome da Jojo como o fim. Lucas perdeu mais de 20 mil seguidores e ela ganhou quase 100. Então, ou seja, eu nunca estive errado, independente, Jalu, seja lá o que for, pouco me importa. O meu compromisso é com a informação, o meu compromisso é com a notícia. E ponto final, se eles estão querendo fazer realmente tudo isso só para angarinhar o barulho da mídia, mas pode ter certeza que logo, logo isso já vai acabar, porque isso não se faz. É a mesma coisa de você ficar mentindo ou você ficar enganando o próprio público que te cerca, os próprios colegas de trabalho, os jornalistas que dão as notas, para depois a gente ficar lendo e tendo que escancarar esse tipo de história. Esse foi só um dos directs que eu recebi, tá certo? Então, ou seja, para mim não precisava ter esse tipo. Já que os dois começaram e estavam namorando, ok, continuem namorando. Qual é o motivo que tem para falar, ai, agora terminamos e depois de uma semana volta? Eu não gosto dessas coisas, eu acho isso completamente desnecessário, principalmente quando você já faturou bem a sua grana e já colocou um milhão e meio. Mas por que que essa necessidade de ficar simplesmente, mas ficar sempre no foco da mídia, mas sempre alvo de notícia? Por que que não é alvo de notícia, por exemplo? Ah, porque voltou a estudar, ou porque vai fazer um mega trabalho, ou porque vai entrar para uma novela. Por que que não é alvo de notícia dessa forma? Por que precisa usar, inclusive, da própria relação, que todo o Brasil ganhou, inclusive, como sendo uma relação bacana, para poder ficar enganando as pessoas? Isso eu não gosto, isso eu não acho legal, isso eu não acho digno. E detalhe, nem Lucas e nem Jaqueline precisam dessas histórias, tá certo? Para mim isso, sem dúvida alguma, eu não tolero esse tipo de história. Podem falar o que vocês quiserem, podem xingar, podem... Eu não tenho medo, eu não tenho medo desse tipo de coisa. Não tenho, tá bom? Que já, Lu, o quê? Ah, ah... E aí